Boa noite, está agora um programa rápido, mas bem resumido. Próxima semana, vamos retomar as temporadas culturais. Teremos, na Gnovacrad, 11 horas, TV Globinho, meio-dia, fins de febre, uma hora o programa aqui, três horas o Gato Minatoa, mas vai ficar para o dia 12, no final da Copa. Porque já em Copa do Mundo, todo mundo vai estar constatado na Copa do Mundo, não no nosso programa, os nossos programas voltarão assim que a Copa terminar. Tá bem? Então não precisa ficar desesperado. Muito obrigado pela atenção dispensada e tchau.